Se você quer aprender teologia a partir do zero, se matricula agora no Teologia Descomplicada, o curso online aqui do Dois Dedos de Teologia. Só ir no link da descrição e estudar com a gente sobre a palavra de Deus sem sair de casa. As portas do estábulo, a morte reinava. Nossos heróis, que tanto se esforçaram na luta contra os calor humanos e contra manhoso, perderam. Os corpos dos poucos narnianos se amontoavam e a cena da derrota, dos olhos sem vida, do sangue e da perda dos amigos, passava em câmera lenta, na medida que um a um eram jogados ao estábulo para serem devorados pelo deus calormano Teixe. A morte de nossos heróis narnianos não é um spoiler, assim como não é a nossa morte. A minha, a sua, a de todo homem e mulher que vive, que já viveram e que há de viver na Terra. De uma perspectiva materialista, é nas portas da sepultura que estão entalhadas os dizeres de Alighieri. Deixai toda esperança, vós quem traz. A última batalha é de longe a mais sombria de todas as crônicas. Nada parece ir bem, e cada suspiro de esperança e de vitória só é dado para que as ondas do desespero e da angústia empurrem os corpos dos narnianos para o fundo do mar revolto, de tudo o que estava acontecendo. Manhoso, o sagaz macaco, consegue manipular usando Confuso, o inocente e ignorante burro, travestido com uma roupa de leão. Dizendo que Confuso era Aslan, Manhoso fazia o que queria e subvertia todos os valores morais, usando a prerrogativa de que Aslan não é um leão domesticado. Simbolizando o anticristo, ele toma verdades e as deturpa para ascender ao poder e reinar. Por mais que Tyrion, o atual rei narniano precioso, seu amigo unicórnio, e o centauro passo firme lutassem contra o engano de Manhoso, nada parece caminhar para um final feliz. Até mesmo quando os humanos da Terra chegam a Narnia, fator que sempre trazia o caminhar para um desfecho positivo, a esperança parece longe. O poder do mal só parece crescer, e culmina para o desfecho de uma batalha onde todos os narnianos e humanos são exterminados. A morte deu o seu golpe final. Mas a história não acaba aí, e o que parecia ser uma derrota, na verdade, transformou-se em algo totalmente diferente. E Aslan, que parecia ausente em toda a narrativa, mostrou-se no controle de tudo, como sempre esteve. Sim, todos morreram, mas morreram para viver para sempre com Aslan. Todas as histórias confluíram para a história final, que parecia terminar em derrota. Mas as portas que levavam ao abandono da esperança, deram lugar à eternidade do amor. Abandonou-se a esperança, porque não havia mais o que se esperar, mas apenas andar no caminho melhor. O caminho do amor. A angústia deu lugar ao consolo. A dor deu lugar à alegria. A morte deu lugar à vida. Aslan venceu. Até o tempo foi desfeito para a eternidade ser a única realidade conhecida. Uma nova Nárnia foi criada, não mais sujeita a qualquer mal, onde Aslan rugiu e transformou tudo em bem para todo o sempre. Lá, todos se reencontraram. Amigos que um dia foram feitos irmãos, finalmente deram as mãos ao som que abriu o encontro triunfal. Eles viram seu senhor e, juntos com ele, viverão para todo o sempre. O mal foi finalmente julgado e exterminado, e o bem resplandeceu. Eles deram adeus às terras sombrias e contemplaram o romper da manhã. Toda a vida deles nesse mundo e todas as suas aventuras em Nárnia haviam sido apenas a capa e a primeira página do livro. Agora, finalmente, estavam começando o capítulo 1 da grande história, que ninguém jamais na Terra leu. A história que continua eternamente e na qual cada capítulo é muito melhor do que o anterior. É verdade que a porta da sepultura nos espera, mas para todos os que estão em Cristo, o grande e verdadeiro Aslan, elas são simplesmente as portas que nos levam ao saguão do templo onde o rei dos reis está em seu trono e de braços abertos para nos receber. A escuridão do último fechar de olhos será irradiada pela luz da glória do Cristo, que um dia morreu e agora está ressurreto. O último suspiro será seguido de um brado de vitória. Reencontraremos os amados irmãos que conosco compartilharam de tantas alegrias, tristezas, lutas e sonhos durante a vida. Os que morreram com a degeneração do corpo estarão lá, sem mancha alguma. Aqueles que morreram pela violência do homem mau estarão lá, em plena paz. Aqueles que morreram pela idade não mais estarão sob o domínio do tempo e estarão lá para sempre. Toda luta nos aponta para nossa última batalha. A morte não tem a palavra final. A morte não triunfa para aqueles que estão em Cristo. Seu aguilhão foi despedaçado pela pata do leão da tribo de Judá. A morte é o salário do pecado, mas a vida eterna é dom que superabunda em graça. Quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentaremos, sem medo teremos vitória. E veremos na glória o nosso Jesus que vive e está. Nosso trabalho no Senhor não é vão. Nossa morte por Cristo não é inútil. Ele venceu a morte e por isso nós vencemos. Em Cristo temos uma vitória certa. Vivemos hoje em terras sombrias, mas até aqui há lampejos da eternidade gloriosa do Senhor. Um dia, porém, daremos adeus às terras sombrias. E amanhã romperá para raiar dia que não terá fim. Onde o próprio Cristo será o nosso sol de justiça. Se você está cansado, venha. Ele é o descanso. Se você tem sede, venha. Ele é a água que sacia. Se você tem fome, venha. Ele é o pão da vida. Se você está arrependido, venha. Ele é o advogado. Venha. Prepare-se para a luta e o sofrimento, sabendo que eles conduzem a esperança. Venha, sabendo que o peso de glória faz o peso do sofrimento ser leve. Por mais pesado que hoje ele seja, venha, porque nele toda lágrima será enxuta. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Venha, pois Cristo é o Alfa e o Ômega. Venha, porque por meio dele tudo foi criado. E por causa dele, tudo será feito novo. Venha, porque Jesus é o Amém que dá início à história da vida que romperá a eternidade. Venha, venha a Cristo. Porque com ele, para sempre, cada capítulo será muito melhor do que o capítulo anterior. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Estamos ansiosos por ouvir o último suspiro do nosso grande Asla. Ele tem outro nome no nosso mundo, mas ele é o leão diante de quem todos vão se prostrar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL